Em Governador Valadares, a Polícia Militar prendeu um homem de 35 anos. A prisão aconteceu no bairro Granduquesa. Com ele foram apreendidos arma de fogo, entorpecentes e dinheiro. A sargento da PM, Renata Rodrigues, tem outras informações. As equipes estavam em patrulhamento devido a um roubo ocorrido no centro. Durante esse patrulhamento, a gente recebeu informações de um indivíduo que estaria em atitude suspeita na Portugal, na Rua Portugal, no Granduquesa. A gente deslocou para o local, conseguiu realizar a abordagem e foi encontrada em poder dele uma arma de fogo e mais algumas munições. Ele é conhecido, ele faz parte de uma gangue do bairro São Geraldo que está envolvido com tráfico de drogas, homicídio, poste de arma e mais alguns delitos.